Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha o Pelé! Foda-se o padre, lembra? Aua, olha o Pelé! Aua, olha o Pelé! Aua! Hehe. O que é isso? O que é isso? Olha lá, o Jorginho, mas... o Dutchan. O tempo que eu era famoso, tá ligado? O tempo que eu era famoso, eu mandava várias, eu mandava várias, mas agora eu aposentei. Manda aquele lá de ginástica olímpica, olha lá. Até o mar, olha lá. Para esse vídeo que começou, para esse vídeo que começou. De lá, mano. Só ele faz isso aqui. Olha, ele já pegou já. Ele conseguiu pegar. É um homem, preenche. É um homem, preenche. Mar, montanha e um cachorro louco. Carvalho. Vídeo cacetado. Ai, ai. Fudeu. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.